Esse teclador está sofrido Vamos deixar o livro Apaixonado o coração Agora a gente sempre dá Enquanto sacia Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não vivo nesse jogo a três Vou você ficar comigo Me deixar de preso Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Desistou da felicidade Espero que você seja feliz Eu quero ouvir Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Mas que não sou eu O grande amor A sua vida Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor A sua vida Chora Chora Agora pilau Chor Deixa o copo aqui Fiz, secou já Agora chegou o momento De decidir Vai Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Deseja Passar forte E disseram que você Seja feliz Vem, vem, vem Eu não quero mais Sem teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor A sua vida Acho que não sou eu O grande amor A sua vida Amém 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 Amém